Mano, eu acabei de gravar esse vídeo e eu tô meio em choque ainda do que aconteceu, mas enfim, eu tô regravando aqui só pra dar um contexto, porque no começo eu percebi depois de edição aqui que eu tava bem desanimado por algum motivo. Não é que eu tava desanimado, eu só, sei lá, tava falando meio... Porque eu não tava botando tanta fé nesse vídeo, tá ligado? Mas como você pode ver, com o eufórico que eu tô agora, você consegue imaginar como foi, né velho? Enfim, mano, eu só queria explicar que basicamente esse vídeo aqui eu consegui colocar um personagem do Ben 10 dentro do Mujin que eu já gravei um tempo atrás, que é o Mujin do Jump Force, que só tem personagem de anime. E eu coloquei o Ben 10 lá, e meu amigo, mano, meu Deus do céu, que vídeo é esse, velho? Na moral, você vai ver aí que o bagulho foi insanamente bom, então eu só peço pra você assistir o vídeo inteiro, tá ligado? Só assiste o vídeo inteiro, e é isso, mano, só isso. Então não vão dar mais spoilers, só curtam o vídeo aí, velho. Bom, esse Mujin aqui eu já gravei uma vez pro canal, eu gravei ele jogando com um amigo meu e tudo mais. Porém, dessa vez a gente só vai assistir, porque eu quero ver todo o potencial do nosso queridinho Ben 10. Mano, tá todo fodido, nem aparece ele ali, velho, na real. Ele só tá uma cabecinha, mano, tadinho dele. Mas enfim, mano, por aqui ele fica bugado, mas eu garanto pra vocês que dentro do jogo ele vai tá padrãozão, funcionando normalmente, tá? Então é isso, né, mano? A gente vai colocar ele pra lutar, pra ver o quão forte ele é. Ele é um charme meio pesado até, ele é tipo uns 300 megas, só o Ben 10, tá ligado? Então eu espero que tenha no mínimo uns 400 aliens. Mas enfim, né, mano, bora colocar ele aqui já em single. E vamos colocar ele pra lutar com algum personagem bem leve pra começar, digamos assim. Então a gente já vai colocar ele aqui contra, deixa eu ver... Vou colocar ele aqui contra o Eren, né, mano? A luta que todo mundo esperava pra ver. Todo mundo já quis ver essa luta uma vez na vida. Então bora lá, vamos colocar aqui o Eren. Nem selecionei mapa, eu mosquei, mas tá no mapa bonitinho, vai. Vamos lá, vamos ver o quão forte esse Ben 10. Vixe, já tomou uma ali do Eren, velho, meu Deus do céu. Tá, deixa eu... Mano, o Eren é muito inútil. É só eu colocar ele, o Ben 10 ali, que ele começa. E caralho, estão te chamando a besta, velho. Meu amigo, velho. Ele é muito hype porque ele tem muitas variações, tá ligado? Então, eu acho que vai ser muito da hora pras lutas dele em si. Mas ele tá apanhando, velho. Ele tá apanhando ali pro Eren. Tá tomando facadinha, já virou um mortalzinho ali. Já tentou pular pra cima do Eren. Que isso, o Eren já virou um bagulho. Que isso, foi mastigado, velho. Tá punk, mano. Já tá carregandinho, já tomou um míssil na cara, meu Deus do céu. Vamos lá, besta. Nossa, que pesado falar isso. O cara inventando golpe, mas eu acho que vai dar ele, velho. Vai dar o Ben 10 ali. Ele nem tá pegando muito pesado, né, velho. Ele tá bem de boa, na real. Caralho, o Eren mamou, velho. Tá, mano. Tá, tá, tá. Eu vi que ele já tem potencial, digamos assim. Porque o Eren é um personagem bem inútil. Eu tava com medo do Ben 10 ser um... É por isso que eu coloquei ele contra o Eren. Porque eu sabia que o Eren era bem fraquinho. Eu já tinha visto ele lutar. Então, agora a gente vai aumentar um pouco mais o nível. E eu vou colocar ele pra lutar com outro personagem aqui. Vamos colocar ele pra lutar, velho. Contra o Saskezinho aqui, mano. O Saskezinho aqui padrão. E vamos ver, velho. Já tá aumentando um pouco o nível ali. Já vou colocar aqui um mapa mais de buenas. Colocar ele pra lutar ali no Cell Games. Nossa, isso era muito aleatório, velho. Vamos lá. Já ligou um Sharinganzinho ali, o Saske, velho. Vamos ver. Já vai se transformar em outro alien, mano. Isso que é foda, velho. Cada luta ele vai se transformar em um alien diferente, mano. Ele se transformou dessa vez aqui no Chama. Meu Deus do céu. Tá até travando o meu PC, velho. Já tá carregando ali o Ki dele ali. Nossa, já transformou em outro, velho. Meu Deus. Espirou o Enormossauro. Caralho, ele tá atacando pedra no bicho. Meu amigo. O Saske não vai tancar ele, velho. Nossa Senhora, meu bem. Dei sola, mano. Ele não tá nem dando chances pro Saske, velho. Na real. Meu Deus, mano. Ele foi soladíssimo, velho. Nossa Senhora, mano. Caralho, o B10 é muito apelão, velho. Eu não esperava isso, mano. Eu não esperava mesmo, velho. Boa, mano. Eu tô hypando pra esse vídeo aqui já. Eu tava muito descrente, velho, em relação a ele. Mas ele tá me surpreendendo muito, mano. Vamos colocar ele aqui de novo contra algum personagem. Vamos sempre aumentando aqui o nível, velho. Vamos colocar ele contra um personagem mais provável que dê um embate bom. Vamos colocar ele aqui contra o Goku, velho. Eu espero que ele se transforme em outros aliens diferentes, né. Pra gente tá dando uma olhada. Vamos ver, mano. Nossa, mapinha bonito, velho. Mapinha bonito. Gokuzinho padrão. Vamos ver. Nossa Senhora. Tomando bicuda. Ixi, o Goku vai apelar contra ele, velho. Aí vai dar bem, 10, velho. Eu acredito. Caralho, se transformou num polvo. Ah, não. Esse aí eu tô ligado. É o Selvagem, eu acho. Ele jogou uma granada ali no Goku. Meu amigo. Ele vai ficar atacando pedra, mano. Caralho, mano. Que insano, né, velho. Ele se transformou em tanto bicho assim, na real. Nossa Senhora. O Goku tá... Tá... Tá um fire, velho. O Goku não tá tendo piedade, mano. Meu Deus, bem, 10. Vamos... Ih, se transformou, mano. Se transformou o menino bem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Caralho, o Goku não tá deixando ele respirar, mano. Meu Deus do céu. Vai se transformar em outro. Boa. Se transformou no normal, só. Caralho, mandou no Goku pra Disney, moleque. Vamos ver, vamos ver. Ele carregou ali o poderzinho dele. Vamos ver o que ele vai fazer, velho. Caralho, ele já evoluiu, mano. Que que é isso? Ele virou um normal gigante, velho. Que porra foi essa? Caralho, o Goku também deu uma pelada. Caralho, que da hora, mano. Ele não sabe que ele fazia isso também, velho. É tipo, isso tem no Ben 10 Ultimate lá, né, mano. Caralho, moleque. Que que é isso? Meu Deus do céu, mano. Soladíssimo. Ai, o Ben 10 por hype, mano. Que que é isso, velho? Que que é isso, foder, mano. O Ben 10 é muito bom. Caralho, mas ele tá solando todo mundo, meu. Todo mundo. Até funk, velho. Eu tô abismado, mano. O Ben 10 é muito bom, velho. É tipo, o melhor personagem em Mugen que eu já vi. Poucas ideias, mano. Mas agora, amigos, chegou a hora, mano. Chegou a hora aqui do embate pra ver quem que vai ser o dono desse Mugen aqui. Porque agora eu tenho, do lado de esquerda ali, o Ben 10 gigantesco, todo fodido. Contra o nosso queridinho capitão Levi, mano. Mano, o Levi nesse Mugen é extraordinariamente apelão. Vocês não tão entendendo o quão apelão ele é. E, mano, se o Ben 10 ganhar desse cara, velho. Meu Deus, eu nem sei o que que eu faço, mano. Eu faço uma estátua dele à mão, velho. Eu, sério, mano. Eu não tô nem brincando, velho. Esse Levi, ele é muito apelão nesse jogo. Se vocês não fazem ideia, na real. Enfim, vamos colocar ele aqui, velho. E espero que dê Ben 10zinho. Vamos ver, mano. Nossa, vamos ver quem que é o dono desse Mugen agora, na real. Ó o mapinha bonitinho, agradável. Nossa senhora, que mapa alagado. Calma lá. Deixa eu colocar em outro aqui. CNK Stage. Vamos ver esse aqui. Tá, esse aqui não vai alagar, não, velho. Vamos ver, velho. A luta entre os dois. Nossa senhora, ele vai se transformar. Cara, ele se transformou no Tigrão, mano. Nem sei qual que é esse aí, na real. Vamos ver, vamos ver a luta entre os dois. Meu Deus. Nossa senhora, o Levi é muito apelão, velho. Que que é isso, mano? Já começou muito um fire, velho. Olha isso, mano. O Tigrão tá ali tentando reagir. Ben 10 começou a reagir. Começou a reagir. Acertou um golpe, boa. Virou um... Que que é isso, mano? O cara virou um hidrante, velho. Ele virou esse bicho que se transforma nas coisas. O Levi já tá um fire ali também. Vai pra cima dele. Ele lançou o Lanzer no olho. O Levi já deu a girada básica dele, né? A girada padrão. Nossa senhora, velho. Nossa, muito fácil. Ih, se transformou no Eco Eco. Caralho, que que é isso? Que luta foda, mano. Nossa, eu tô emocionado. Vixe, usou especial o Levi. Não matou, não matou. Boa, boa. Reage bem, reage bem. Vamos, 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 vamos. Eu acredito, velho. Mano, um Ultraman gigantesco, velho. Ele tá pisando no bicho ali. Meu Deus. Mano, que incrível essa porra, velho. Meu Deus do céu, mano. Mas acho que ele não vai tankar o Levi, mano. Ele se transformou no Alien X. Ele se transformou no Alien X. Meu Deus, ele se transformou no Alien X, velho. Eu não tô acreditando, mano. Que que é isso, velho? Olha isso, mano. Que bagulho insano, velho. Eu não tô acreditando. Ele vai ganhar. 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 Ele ganhou, mano. Ele ganhou. Ah, não, velho. Eu não tô acreditando, mano. Meu Deus do céu, velho. Mano, que que foi isso, velho? Eu tô em choque, mano. Tipo, eu não achei que eu ia me envolver tanto com isso, velho. Meu Deus do céu. O cara meteu um Alien X no final, mano. Meu que incrível, velho. Vai se fuder, mano. Muito, muito, muito bom, mano. Nossa senhora. Eu tô até sem ar aqui, velho. Enfim, mano. O vídeo vai ficar por aqui, velho. Eu gostei demais. Demais de fazer esse vídeo. Na moral, mano. Tipo, eu não tava botando tanta expectativa na real. Mas as lutas aqui são muito boas. São muito insanas, velho. Sério. Mas enfim, mano. Muito obrigado de verdade pra você que assistiu o GTA aqui, velho. Deixa aí nos comentários se você quiser ver mais lutinhas aqui do menino bem contra todo mundo. Ou, sei lá, um outro personagem. Porque agora o pai tá on, velho. O pai conseguiu colocar outro personagem de Mugen aqui, mano. Mas enfim, velho. Muito obrigado por assistir. Fica bem. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Legenda por Sônia Ruberti